Opa, voltei. Desculpa aí por ter sumido, é que eu tava depressivo. É mentira, meu telefone caiu no bacio. Não liguem, tenho que lembrar sempre que estas animações são novas. E eu mudei por causa dos direitos autorais. Era ou muda, ou para de dublar. Quer dizer, seria banido. Espero que com o tempo se habituem. Apelido de menina versus apelido de menino. Calma aí, essa turma tá vazia. Sim, bro, só tem colegas lá fora que ainda estão curtindo o intervalo. Ok, então vamos começar sem eles. Quem é a Barbie? Barbie tá aí? Presente. Barbie? Por que o teu apelido é Barbie? Porque eu quero fazer todas as profissões do mundo. Ah, peguei a referência. Espera aí, pro só. Se a Barbie já fez todas as profissões do mundo, então quer dizer que ela também já foi uma... Ei, pouco silêncio. Sem interrupções, menino justo. Desculpa, pro só. Pensei que tava no Free Fire. Pensaste? Não pensei. Eu disse pouco silêncio. Tá bom, pro só. Calei. Ok, dando consequência. Hum, vamos ver. Isa. Quem é a Isa? Presente. Uau, tu és tão linda. Brincadeira. Por que te chamam de Isa? Porque eu sou a Isabel. Ah, entendi. Agora... Autogolo. Quem é o Autogolo? Tá lá fora, pro só. Ainda não entrou. E por que o apelido dele é Autogolo? Porque o pai dele e a mãe dele são primos. Vamos ao outro. Renegado. Quem é o Renegado? Tô aqui, professor. Renegado? Por que te chamam de Renegado? Você assiste muito Nanatsu no Taisai, né? Não, professor. Não é por causa disso. É porque ele fugiu de casa. E o que tá lá atrás, o professor nem precisa falar. A alcunha dele é Macumba. Macumba? Por que que eles chamam de Macumba? Porque Macumba é magia negra. E ele é preto. E nem vou falar do Aladdin, professor. Aladdin? Tem algum aluno nessa turma com alcunha de Aladdin? Sim, professor. O delegado. E eles chamam de Aladdin por quê? Porque a namorada lhe traiu, levou tudo, só deixou o tapete. Bruh.